Sumi do seu olhar Que eu vivo sem você Essa boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa bunda que nós gosta Ela sobe, barra e joga Essa boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa bunda que nós gosta Ela sobe e barra Vixe que puxa Vai jogando na rama Quanto mais tu desce Mais a tropa te repara Vixe que puxa Vai jogando na rama Quanto mais tu desce Mas a tua pode repara Não adianta chorar Ela já pagou seu nome Seu nome pra ela é ex Saber disso te consome Arrombado largou ela Mas largou na hora errada Não foi falta de amor Só foi falta de bombada Picadilha de bandido Nem pergunto o nome Nem da forma que cê trata É da forma que consome Picadilha de bandido Nem pergunto o nome Não é da forma que cê trata É da forma que consome Sumi do seu olhar Retorno sem você Podia até ficar Mas sei que não tem volta Sei que não tem volta Sei que não tem volta Vai viver Que eu vivo sem você Essa boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa bunda que nós gosta Ela sobe, barra e joga Essa boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa bunda que nós gosta Ela sobe para Taca no chão Pé devagar Chacoalha, chacoalha Que o bonde vai te olhar Tudo que cê sabe Por a rua que se põe Senta só gostosa Vai sentando sem calor Taca no chão Pé devagar Chacoalha, chacoalha Que o bonde vai te olhar Tudo que cê sabe Por a rua que se põe Senta só gostosa Vai sentando sem calor Uou Uou Uou